Música Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais uma entrevista no carro Hoje o entrevistado é o nosso querido pastor Eliseu Elias Ferreira Coelho Pastor, eu queria agradecer primeiramente ao senhor pela oportunidade A toda a equipe da ADEC TV que me concedeu a oportunidade de estar aqui hoje conversando com o senhor Inicialmente, como o nosso programa é mais voltado para o público jovem Às vezes muitas pessoas não conhecem a história do senhor Que é um tanto quanto incentivadora Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente Como foi que o senhor entendeu que seria chamado ao ministério Como foi a ascensão do senhor ao ministério Então, primeiro, é um prazer também estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa história Isso é bom Eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais da nossa história Estamos aqui para isso mesmo Na verdade, desde criança, a gente já recebeu de Deus um chamado E a gente vem guardando isso no coração E sempre esperando de Deus a hora certa E com o tempo veio, veio chegando o momento em que o chamado de Deus foi concretizado na nossa vida Através de profecias, através do cumprimento dessas profecias Até chegar o dia em que nós realmente, ou melhor, chegou o dia exato do cumprimento da profecia de Deus Sobre as nossas vidas E em qual momento da vida espiritual do senhor Que o senhor entendeu que seria chamado à presidência do nosso ministério Quando o senhor entendeu e como foi que o senhor se sentiu Qual que foi a experiência espiritual que levou o senhor a entender Que seria chamado ao cargo de presidente do nosso campo Então, eu acho que antes da questão da presidência, né Até mesmo o chamado do pastorado Foram várias experiências que nós tivemos Inclusive, até uma delas está no livro do legado, né Que é justamente uma das coisas que mais marcou o coração da gente Que mais hoje me deixa tranquilo quanto a esse chamado de Deus Foi uma experiência que nós tivemos ali em Coronel Fabriciano Nós tivemos lá por acaso, fui levar umas irmãs ali para poder visitar uma irmã que estava doente Chegando lá, essa irmã, ela veio a dizer para mim a respeito desse chamado de Deus Na minha vida E ela falou algo tão interessante ali que Era uma preocupação que eu tinha no meu coração Concernente à substituição Do pastoari na presidência da igreja Devido assim a sua idade já avançando E a gente Tinha essa preocupação Quem é que iria substituir Eu orava muito ao Senhor e tinha essa preocupação comigo E eu não falava isso para ninguém A não ser diretamente com Deus mesmo Só com Deus Que eu falava a respeito dessa minha preocupação Quando eu cheguei lá Quando eu fui apresentado a essa irmã Dentro da conversa que ela estava Do nada ela levanta em profecia E fala para mim justamente sobre a minha preocupação E quando ela fala da preocupação que eu tinha Concernente a essa situação Ela disse que Deus usando ela, né Falou que Eu não precisava preocupar porque Deus cuidava dele E logo depois ela disse assim E o cajado que está na mão dele Eu vou passar para você Eu guardei isso comigo durante seis anos Orando ao Senhor Buscando de Deus Uma resposta Não fiz nada para que isso acontecesse Assim Forçadamente Graças a Deus Hoje eu tenho minha consciência tranquila Eu durmo tranquilo Concernente a isso Porque as coisas foram acontecendo E no dia em que eu fui Tomar a posse Como pastor presidente do campo de Caratinga Aí veio a surpresa De um cajado Que veio passado para a minha mão E assim Sendo que ninguém sabia disso As coisas de Deus São perfeitas Fantástico É até difícil Falar da história do Senhor Sem atrelar A história do pastor Ari Eu queria que o Senhor Contasse para a gente Como que o convívio com ele Que era um exemplo de entrega Um exemplo de fé Trouxe Tem toda uma história Um legado de fé, né Como que o convívio com ele Influenciou Na sua Na sua relação Com a presidência De nossa igreja hoje É Tem tudo a ver Porque Querendo ou não A gente vem olhando a ele Ele vem servindo de espelho Para nós Principalmente para mim E Isso veio Veio Trazendo Uma 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 preocupação para mim Porque eu vinha Eu via nele Assim Um Um Homem de tanto respeito Um homem de tanto Tanta integridade Mas eu olhava aquilo E sempre Imaginava Em seguir os seus passos Sabe Dentro dessa integridade dele Dentro dessa fé Que ele sempre teve E eu nunca deixei isso de lado Eu sempre guardei isso comigo Para que a gente Pudesse prosseguir Da mesma Da mesma forma que ele veio trazendo Esse ministério tão grande Essas igrejas tão Numerosas Espalhadas Espalhadas Por um vasto Território aqui Em Minas E aí eu ficava assim Com muita preocupação E ao mesmo tempo Olhando Vendo a forma que ele Atendia As pessoas Atendia os obreiros Eu sempre participava com ele E eu via assim A forma que ele atendia E a maneira que ele resolvia as coisas Muitas delas Ele Ele mesmo Descansava Confiando em Deus E Deus por si mesmo Já resolvia as coisas Quando a gente Menos assustava Ele chegava para nós E falava assim Não falei Que Deus ia resolver Então assim Isso para nós É muito É de grande valia E eu sempre observava Isso dele E eu trago isso comigo também Pastor, cá para nós Existe muita pressão Em ser filho do pastoário E como lidar com esse Legado Tão impactante Então Cada um É um Cada pessoa É uma pessoa Mas Quando se trata Da vida espiritual Quando se trata De estar na frente De um ministério Tão grande como esse Não deixa de ter comparações Ah, seu pai fazia assim Ah, seu pai era assim Seu pai pensava assim Ou agia dessa forma É o que eu estou dizendo Às vezes O tempo que ele viveu E fez para a obra do Senhor Ela cresceu Cresceu assim Numerosamente Ficou Bem grande O ministério Mas da forma Que ele trabalhou E da forma Que ele vem conduzindo Vinha conduzindo A igreja Mas as coisas mudam O tempo passa E a forma de trabalhar Também muda E assim Mesmo Com toda mudança Com tudo que Já houve de mudanças Aí A gente ainda vem Com muita cautela E tentando ainda fazer Dar forma assim Mais Tranquila E do jeito que ele Nos ensinou também E conta uma coisa Pastor Quantas igrejas Qual a amplitude No nosso campo De caratinga hoje Então Hoje a nossa igreja Nós estamos aí Praticamente com Aproximadamente 240 e poucas igrejas Espalhadas aí Dentro De um território Bacana E hoje Nós temos igrejas Até lá Em Crateus São No estado No estado No Ceará Ceará Tem isso Está lá É uma Uma igrejas Todas Construídas Igrejas Nossas Está crescendo Graças a Deus Já tem batismo Lá Todos os anos Tem dois Três batismos Lá Então assim A obra de Deus Está crescendo E nós estamos aí Num território Bem bacana Com bastantes igrejas E nós sabemos Que o cargo De pastor Presidente Além de espiritual Também é administrativo Né Tem um grande Como o senhor Nos contou aqui É um campo Nosso campo É bem grande É amplo E como que é A relação do senhor Como é a atuação Do senhor Nessa área Administrativa Do nosso campo Então eu sempre Atrelo as duas coisas Tanto o lado espiritual Como também O lado financeiro Justamente porque Os dois andam juntos Né Tanto o lado financeiro Quanto o lado espiritual Por isso que tem que ter Esses dois cuidados Não adianta Levar a igreja Só pro lado Da espiritualidade Mas viver uma vida Uma igreja Que deve Uma igreja Que não paga As suas contas Não Eu tenho que olhar Tudo isso Hoje Pela misericórdia De Deus A igreja Está indo muito bem Espiritualmente Por que não dizer Muito bem também Financeiramente Graças a Deus Por isso Pastor Encerrando aqui O nosso Primeiro bloco É Eu queria saber Do senhor É Em todo o nosso Campo É difícil É Exercer Essa atividade Administrativa Como pastor Presidente É muito complicado É uma coisa Que Deus Imagino que Deus Tem conduzido o senhor Quem tem convívio Mais próximo Sabe que Deus Conduz o senhor Nesse carro Mas é muito difícil É complicado Conta um pouco Pra gente Dessa experiência É Fácil não é não Porque cada dia Que a gente acorda A gente já acorda Pensando assim O que vai acontecer hoje E o telefonema Às vezes Que chega pra nós Aqui Já muda Toda a situação Desse dia Então é um dia De cada vez E não é fácil É É um problema Às vezes Com um obreiro Que está passando Uma situação Às vezes É um membro Da igreja Também Que está Numa situação Difícil E a gente Está aqui Pra socorrer A gente está aqui Pra atender Essas pessoas E Compartilhar com elas Aquilo que Está Determinado Pra gente fazer A gente está aí Sempre Nesses desafios Durante o dia Durante a semana De anos Afios Né É Dentro desses Propósitos De Deus Pra realizar E desenvolver Ou resolver Esses Esses problemas Que vão surgindo Todos os dias Então a gente Encerra aqui O nosso primeiro bloco Eu quero pedir Que você aguarde Que tem muito mais No nosso segundo bloco Vamos aí Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes Do movimento Pentecostal No estado De Minas Gerais Recomendada Por influentes Líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Música 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 Pastor No primeiro bloco Nós falamos um pouco Da relação administrativa Do senhor Com o cargo da presidência E nós sabemos Que o senhor é um homem De muitos compromissos Muitas responsabilidades Eu queria ouvir do senhor Até mesmo um conselho Como fazer Para separar A vida Fora da igreja E a vida Dentro da igreja Honrando tanto A família Como a igreja Local Então Hoje A gente consegue Fazer a nossa agenda Atendendo os dois lados No início do ministério Meu pai Por exemplo Voltando nele Era um pouco mais Assim Desafiador Porque ele estava Começando o ministério E crescendo o ministério Então A ausência dele Dentro de casa Era muito grande E a preocupação De estar abrindo igrejas A evangelização Correndo E tal Isso distanciava Ele um pouco Da própria família Hoje é um pouco Diferente Hoje o ministério Está formado O que nos resta Hoje é manter o ministério Então Hoje Mesmo com essa demanda Muito grande De inúmeras igrejas Como já foi falado Uma responsabilidade Muito grande Mas Mesmo assim A gente consegue Ainda conciliar As duas coisas Por exemplo Eu Assim como faço Uma agenda Para estar numa igreja Estar em outra E pregando Às vezes resolvendo Alguma coisa De obras De construções De igreja Eu sempre tiro Um tempo Para a minha família Então Eu sempre tiro Ali aquela data Eu tiro Um espaço Para isso Justamente porque Eu preciso levar Os dois lados juntos E levar De uma forma Que eu não vou afetar Nenhum lado E nenhum outro E a gente consegue Fazer isso E dá muito certo Sempre conciliando Sempre conciliando Os dois lados E é muito importante Não adianta Eu edificar um lado E destruir o outro Ou vice-versa Um lado Sempre tem Um equilíbrio Um pode Desfalcar Prejudicar o outro Isso Justamente O senhor Lida Diariamente Com várias realidades No nosso campo Sim E o senhor recebe Informações Nosso campo É muito amplo E eu queria Que o senhor Contasse para a gente Como é esse desafio De integrar A igreja jovem A igreja madura A tradição E nossos costumes Aquilo que Deus está Direcionando O nosso campo Sim Então Isso aí fala De conflitos De gerações É uma das coisas Que a gente Enfrenta No nosso dia hoje Por que Nos nossos dias Isso acontece muito É justamente Porque Nós precisamos Desconscientizar a igreja Tanto A geração nova Que está chegando Como aquela geração Que está aí Que é a base Da igreja Que A esse respeito Um pelo outro Não adianta Por exemplo A nova geração Chegar e achar Que a igreja Tem que mudar De uma hora Para outra Não E nem tampouco A geração Que está aí Essa geração Achar que As coisas Também não podem mudar Então Há um conflito Nisso E a gente Precisa Lidar com Essas duas Coisas Fazendo com que Todos sejam Sejam bem Atendidos E andemos De uma forma Bem tranquila Para que não haja Atrito Para que não haja Trazer tristeza Para um Ou trazer tristeza Para outro Sendo que a igreja Precisa viver Essa unidade Essa questão aí De Você até pontuou Em questão de costumes As coisas vão mudando A Bíblia fala Que A A A doutrina Bíblica Essa não muda Essa aí Ela é Uma doutrina Que não tem como mudar Está na palavra de Deus Está ali Não tem como mudar E a gente nem tenta E jamais vamos tentar mudar Porque é doutrina bíblica Agora Quando se fala de costume Aí sim Essas coisas mudam Né Isso aí São coisas que Inclusive É um assunto Bem complexo Para se tratar Né Não é aqui Que eu vou resolver isso Mas Não deixa de ser Um assunto Que a gente Está sempre preocupado Em tentar Ajustar isso Né Não é abrir demais E nem também Continuar fechado Do jeito que está A gente precisa Pedir a orientação De Deus Né A orientação Do Espírito Santo De Deus Para que a gente Possa Levar isso Sem ferir ninguém Sem desagradar ninguém E também Né Aqueles que estão chegando Também se adaptarem De uma forma Que não ficam Triste E nem deixam De estar conosco Né Isso é bem complexo É bem complicado Isso aí E uma coisa Interessante Quase aqui No fim Da nossa conversa O tema Escolhido Para esse ano De 2021 Foi renovação 2021 O ano Da renovação Sim O que esse tema Escolhido Para o nosso ano Foi muito Estudado Teve muita oração Teve todo um propósito Com o tema O que esse tema Significa para o senhor Qual a visão do senhor Sobre esse tema Renovação É Quando foi colocada Essa questão Da renovação Esse tema Foi nos dois lados Tanto o lado espiritual Como também A nova administração Da igreja Então O que que aconteceu Essa Esse novo tema Né Renovação Nós renovamos Várias formas De trabalhar Dentro da administração Da igreja Questão de construção Da igreja Questão de Direcionamento Para os pastores Né Neles Estarem na frente Da igreja De uma forma Renovadora Uma forma diferente De lidar com as pessoas Antes os pastores Por exemplo Eles construíam Eles Né Estavam ali na obra Construindo Pastoreando e construindo Hoje não Hoje a gente já mudou Essa situação Hoje o pastor Não mais constrói Ele está ali Está de olho na obra Mas a A obrigação dele É o que? É ganhar alma Para Jesus É cuidar daqueles Que já estão na igreja É exercer o pastorado Então isso aí Pastorear Então isso aí É uma das coisas Que nós fizemos Dentro dessa renovação Agora Trazendo para o lado espiritual A igreja Nós não podemos Ficar acomodados Sem buscar Uma renovação De Deus Na nossa vida espiritual Por exemplo Eu sempre bato Na tecla disso Quando eu vou Dar um estudo bíblico Às vezes Na mensagem Na mensagem Que a gente vai pregar Que os donos espirituais Estão disponíveis Para a igreja E a busca Desses donos espirituais Hoje É a coisa assim Mais Que mais falta Na igreja É isso Os donos estão lá Estão disponíveis Para a igreja O batismo com o Espírito Santo Hoje quase não se fala É uma coisa Que nós precisamos Trazer isso de novo Para dentro da igreja Nós somos Os pertencostais E nós precisamos Trazer isso para dentro da igreja O batismo com o Espírito Santo Os donos espirituais Porque se a gente for olhar O ministério de Jesus Por exemplo Ele foi todo Em cima de milagres E cadê os milagres Dentro da igreja Eles estão assim Existem? Claro que existem Os milagres estão aí Acontecem Estão dentro da igreja Mas poderiam estar acontecendo Muito mais Se houvesse uma busca Se houvesse Um interesse maior Da igreja Em buscar de Deus Uma renovação espiritual Uma renovação Dos donos espirituais Para dentro da igreja Então esse tema Ele veio Eu acho de uma forma Muito bacana Para chamar a atenção da igreja Para que a igreja viesse Ter essa preocupação De buscar de Deus Algo novo Uma renovação Para a igreja Então esses dois lados Tanto espiritual Como também Na administração da igreja Uma renovação E aí nós já estamos Já pensando Para um novo tema Do ano que vem Porque o tempo Passa muito rápido Já estamos aí Passando o meio do ano E a nossa preocupação É estar sempre Trabalhando em cima De um tema Para que a obra de Deus Não pare Isso é interessante Muito bom E para a gente E para a gente Encerrar Tendo em vista O momento Que nós estamos Passando Eu queria pedir Que o senhor Deixasse uma mensagem Para aqueles Que nos assistam Uma mensagem De encorajamento De esperança Para aqueles Que estão nos assistindo Nesse dia Então Meio a esse período Que a gente está De pandemia Que todo mundo está Assustado Todo mundo está Preocupado Com uma coisa Ou outra Descanse O senhor Espera nele Como foi a última Mensagem Que eu preguei Domingo Deus é o nosso Refúgio Ele está junto Conosco E está sempre Pronto para nos Para nos Para nos Defender Para nos socorrer Em meio a esse período Tão complicado Não perca a esperança Fica firme Eu tenho certeza Que as bênçãos De Deus Vão ser derramadas Sobre cada coração Nós precisamos É esperar no senhor Nós precisamos É descansar nele E confiar Porque aí sim A resposta dele vem Nós não podemos Ficar na dúvida Jesus está pronto Para nos ajudar E outra Vamos aguardá-lo Porque breve Ele estará buscando a igreja Nós precisamos Ir embora com ele Amém Amém Pastor Eu queria te agradecer Por essa conversa Dizer que novamente É um motivo De grande honra De muita alegria Estar conversando Com o senhor Sempre aprendo muito Sempre é uma experiência Edificante para mim E eu queria agradecer A você Que nos assiste Dizer que fico com Deus E até uma próxima oportunidade Muito obrigado Deus abençoe Amém Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD O que pode transformar a sua E agora é hora de ouvir uma palavra direta do trono do Senhor, ministradas por um dos nossos pastores. Fique com Palavra de Vida. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria venho estar aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus tem preparado a sua igreja, Deus tem capacitado a sua igreja, tem despertado a sua igreja através da sua palavra. A prova a Deus que a nossa salvação viesse justamente através da pregação oral da Palavra de Deus. Então eu quero trazer ao seu coração neste momento uma palavra reflectiva, uma palavra bem breve, mas uma palavra que eu tenho certeza que foi dada por Deus e que vai estar falando ao seu coração. E como base do que eu vou estar falando, eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que diz assim, Eu gostaria de, neste momento, refletir com você um pouco, Acerca da sublimidade de Cristo, o lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração. Nesta carta de Filipenses, Paulo, ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus. Vai mostrar acerca de quem é o Senhor Jesus. E vai mostrar-nos também, e nos orientar, a maneira que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus. E Deus tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias, É que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus, Tão intenso, e que Ele nos atraia tanto, que todo o nosso desejo, nossa fome, nosso anseio, Esteja voltado exclusivamente para Cristo. E é o que eu quero que você reflita neste momento. Paulo vai dizer-nos que conhecer a Cristo é muito melhor, E Ele rejeita qualquer outra coisa que possa servir como impedimento, uma barreira, Em que Ele vai conhecer mais e mais a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que Deus não quer simplesmente que nós o busquemos, como a gente possa imaginar. Deus quer que eu o busque. Deus não quer simplesmente que você, que eu, que nós, o busquemos. Deus, Deus muito mais, Ele quer que nós desejemos buscá-Lo. Que tenhamos um desejo profundo em buscar e em conhecer o Senhor. Em estar melhorando, aperfeiçoando, estreitando um pouco mais o nosso relacionamento com o Senhor. Esta é a vontade de Deus. Ele quer que de forma livre e espontânea, nós nos coloquemos mais e mais, Na presença do Senhor. Que nós mais e mais o busquemos. Porque esta é a razão da nossa existência. Buscá-Lo Senhor. Jeremias vai dizer assim, E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Eu fico observando que há muita gente, há muitas pessoas que têm vindo à igreja, Têm estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração, Têm louvado ao Senhor, têm ouvido mensagens, Mas ainda assim são pessoas que não têm conseguido encontrar Deus. Vêm, passam um período, passam um tempo, nas nossas igrejas, nossos templos, Reunindo-se conosco, e vão embora ainda frustrados, ainda vazios, Ainda sem terem conseguido encontrar Deus. E muitas vezes a pergunta é, por quê? Por que que tais pessoas estão buscando e procurando ao Senhor e não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder essa pergunta. Ele diz assim, Que buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração. Observe que não é apenas uma busca ao Senhor. Esta busca precisa proceder de todo o nosso coração. Precisa ser uma busca tão intensa, que o seu coração, o meu coração, Esteja totalmente envolvido nesse desejo, nesse propósito de buscar o Senhor. Menos do que isto, nós nunca vamos conseguir encontrar o Senhor. Apesar de que a Bíblia nos diz que o Senhor não está longe de nós. Ele não está distante, Ele está perto. E a verdade é que o Senhor quer ser encontrado por nós. Ele quer que nós o encontremos, que Ele quer e deseja até que você, que eu, nós possamos procurá-lo e encontrá-lo. Mas só que aí vem uma exigência, vem uma condição. Você e eu, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Deus não aceita menos do que isto. Um empenho completo, um empenho total, um empenho que envolva todo o nosso coração. Nós sabemos que na cultura judaica, o coração é a sede do ser, né? É a sede do homem, do pensamento, da vontade, dos desejos, das emoções. O coração, ele é o complemento do homem em si. Quando diz aqui o texto de Jeremias, buscar de todo o coração, está nos trazendo aqui uma palavra de reflexão, assim, que nós devemos com todo o nosso ser, estar buscando ao Senhor. Quando alguém perguntou a Jesus, né, qual que é o maior dos mandamentos, qual que é o mandamento mais importante, ele respondeu assim, Você percebe que Deus não espera menos do que isso de nós. Ele não aceita menos do que isso. O empenho completo de todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. É esta busca, é esta maneira correta de nós buscarmos ao Senhor e conseguirmos encontrá-lo. Aí está o segredo, a resposta do porquê. Muitas pessoas têm procurado o Senhor, mas não têm conseguido encontrá-lo. Passam-se um tempo, meses, alguns anos, numa busca desenfreada, indo de um lado para o outro, querendo encontrar o Senhor, mas não estão fazendo de maneira que a palavra de Deus, que o Senhor Deus exige de nós. Uma busca de todo o coração. E aqui está o segredo, aqui está a maneira correta de buscar. E não somente buscar, mas também de encontrar o Senhor. Buscá-lo de todo o coração. Jamais alguém buscou o Senhor de todo o coração e não o tem encontrado. Jamais alguém se dedicou com todo o seu ser, toda a sua alma, a buscar o Senhor que não o tem encontrado. Qualquer um, qualquer um de nós, por piores que sejamos, por mais degenerado que possa estar, se dedicar o coração em buscar a presença do Senhor, irá encontrá-lo. Porque ele não está distante, ele está próximo e a verdade é esta, ele quer ser encontrado por nós. Então fica aí esta palavra reflectiva, esta palavra para você refletir. Se você está buscando o Senhor e não tem conseguido encontrá-lo, o tempo tem passado e você continua nesse anseio, nesse vazio de não ter encontrado o Senhor, aplique todo o seu coração e você o encontrará com toda certeza. A sua vida vai ser impactada, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser mudada, porque jamais alguém encontra o Senhor e não experimenta uma mudança radical. Jamais alguém encontra o Senhor e não é completamente abençoado pela sua presença em nossas vidas. Eu quero orar com você nesta hora, orar e te apresentar ao Senhor. Senhor Deus, esta pessoa que está ouvindo-nos através desta filmagem, desta gravação, eu oro para que o Senhor possa ser encontrado por ela. Eu oro para que o Senhor possa abençoar a sua vida e que esta pessoa que nos ouve possa estar pronto, preparado para a volta de Jesus que está se aproximando. Te peço, Pai, que o Senhor possa dar atitudes corretas ao coração desta pessoa, para que quando ele te adore, ele possa ser recebido pelo Senhor, a sua adoração ser ouvida por ti, ó Pai. É a oração que eu te faço, em o nome de Jesus. Amém. Vamos juntos louvar o nosso Senhor. Cobre-me Com tuas mãos Com poder Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar Se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois sei Que és Deus Minha alma Está segura Segura Em ti Sabes Bem Que em Cristo Firme estás Se o trovão e o mar Se o trovão e o mar Se erguendo Vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois sei Pois sei Pois sei Que és Deus Se o trovão e o mar Se erguendo Vem Sobre a tempestade eu voarei Descansarei Sobre as águas Sobre as águas Tu também És Deus Descansarei Pois sei Que és Deus Descansarei Pois sei Que és Deus Descansarei Pois sei Que és Deus Que és Deus Pois sei Deus Deus Quando tiveres perdido Toda esperança De encontrares no mundo A alegria Lembra de uma coisa Se existe um grande Deus Que não rejeita E diz Vem Como estás Eu Te amo muito Vem ou não temas Os Teus muitos pecados Não mais lembrarei Te ensinarei O que has de fazer E no bom caminho Te conduzirei Quando tiveres trilhando O caminho certo Verás Será muito melhor Que o de outrora Terás a alegria Que no mundo não te sorriu E tudo mais que quiseres É só pedir Deus Que é Pai Santo Terno e Supremo Te ouvirá Com infinita ternura Te guardará Te guardará Cuidará Cuidará Assim de ti E o Teu caminho Iluminará Eu Te amo muito Vem ou não temas Os Teus muitos pecados Não mais lembrarei Te ensinarei O que has de fazer E no bom caminho Te conduzirei 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 Teens Terno e Terno e Terno e Terno Tei Acredipe Mira между